Olá! Então, vamos fazer um resumo de 10 anos de criação de canário. O que eu aprendi e tudo. Então, primeiro você quer ver se quer criação de canário de raça ou então criação de canário assim, sem definição, sem registro, sem nada. Eu optei por a op dura porque eu queria obter umas cores assim que não existem, porque não são comuns. Então, eu optei para isso ou para a op dura, porque no canário de raça você já sabe que ele vai sair um pouquinho melhor, um pouquinho menos bem formado, mas vai ser aquela cor. Então, aqui. E aí você tem que ter um objetivo. Ah, eu quero criar uns brancos, eu quero criar isso, tá. Meu objetivo era criar uns flamengos, que seriam esses aqui, vermelho e preto. Flamengos. Vermelho e preto. Esse aqui é o macho desse ano. Sem tupete. E daí o flamengo com tupete, que seria isso. Só que esse aqui ainda o vermelho está laranja, mas ele está se transformando. Então, o meu objetivo seria isso, o flamengo assim com tupete. E aí os canários estão todos aqui para fora. Não pode esquecer, então, que você vai ter um canário velho, certo? Que não vai usar mais. Para mim são esses aqui, ó. Bem que eu coloquei já macho desse ano aqui, certo? E a fêmea viela também que estão nesses voadores assim. Mas fêmeas geraram uma fêmea de 2, 3 anos. Aí depois, o objetivo é que tem um espaço bom para você criar seus canários. Certo? Prefere criar menos, com mais gaiola, um viver maior, do que com espaço estreito. Imagina você numa cadeia pequenininha, muito melhor assim, numa mansão assim, com piscina e toda grande, viver lá, do que viver assim numa prisão assim, com dois puleiros só. Então, dão espaço para seus canários. são os canários que voam. Então, eles têm que voar e não pular assim de um lado para o outro. Assim do puleiro, hein? Então, dão espaço. Tem gaiola grande. Depois, a alimentação é o local. O local tem que ser com tela. Tem que ter ventilador. Se tá muito quente aqui, tem que ter anito. Então, tem um ventilador aí. Aí, você tem que ter uma boa ração. mistura de semente, certo? Em geral, até elas recebem a semente do mesmo lugar, mas enfim. Boa mistura de semente. Um papa de ovo, feito de ovo desidratado. Essa aqui é verde porque tá com espinafre. espinafre. Aí, já dou espinafre em pó e tudo. Ele já vem misturado assim, já vem assim no comércio. Papa de ovo de espinafre. Um invomec por ano. Seja um invomec sistêmico, entende? Eu dou assim, uma gota assim, no banho deles, que daí eles vão tomando banho e vão passando o invomec neles. Então, mas tem que ser por ano. O sistêmico, não esse invomec vegetal assim. Tem gente que usa, eu sei. Tem coisas que dá certo, eu sei. Mas aqui você tem muita mais chance de matar seu canário do que outra coisa. E aqui, não. Ele já é feito. Os criadores, os grandes criadores já usam esse invomec aqui. Um cantaxantina. Pode ser de várias marcas e tudo. Pra quem cria canário com vermelho, fator vermelho. Um cantaxantina, eu dou 3 gramas por 500 gramas de papa de ovo. Que seria essa aqui. 3 gramas ou até 4 gramas, quando eles estão trocando assim as penas. Eu estou fazendo. Tem gente que dá 12 gramas, mas eu sou muito louco. Certo? Dão laranja. Um dia laranja, um dia maçã, um dia umas fatias. Alguma coisa, couve, enfim. Tem muita coisa. Mas todo dia dão uma fruta, uma coisa diferente pra eles. O que mais? Também colocar uma vitamina, água. Com a Manu todo dia, pelo amor de Deus. Aqui tem um machucando que eu peguei os ovos dos outros, que são bonitos. Aí eu coloquei nessa aqui que eu queria chocar. Viu? Mas tá todo vazio. Aqui é todo filhote, ó. Aqui filhote, filhote. Com oito casal, tirei mais de cem filhotos. Entendam? Então pode me criticar e tudo, mas o importante é isso. Tá? E as minhas fêmeas estão inteiras. Aqui tem aquela fêmea assim, fantasma. Lembra da fantasma? Com a cara branca, todo escuro com a cara branca, ó. Tá boa. Tem filhos dele assim, dela. Entende? Os blanquinhos desse ano. E o amarelinho, o único amarelinho da criação. Mais um amarelo e tanto. Quase um amarelo limão, assim. Tá? Aqui as fêmeas. As fêmeas velhas. Então. Aquela ali, aqui embaixo, eu nem sei que cor que vai ser, ó. Por isso que eu gosto de criar pedula. Tá vendo essa aqui? Ó. Eu não sei a cor que ele vai dar. Uma mistura de flamenco com lizard. Tá? Essas aqui são os machucos que eu reservei para mim. Ó. Que bonito lá embaixo. Então, agora que eles estão ficando vermelhos. Como eu reservei esses aqui antes. Então, eles estão mais vermelhos para o filhote novo. Aqui outros machos. Essas aqui é a venda também. A venda, bom, depende, né? Depende do que a pessoa quer. Mas olha. Aqui os machos da venda. Então. Eu também escolhi para esses anos melhor, é o viveiro. Para colocar os filhotes. Aí depois faz um viveiro assim de macho. Um viveiro de fêmeas. Não tem problemas. Não briga. Certo? Aqui é o viveiro de fêmeas. Tem a venda. Tem a venda. Aquele lá, assim, vai ser um... Esse aqui é um macho. Você parece que eu não tenho espaço para pôr macho. O macho que vai ser flamengo. De tupeta. Então, eu cheguei no objetivo. Que esse é o flamengo de tupeta. Aqui. Que consegui. Então, agora eu vou criar menos. Eu queria criar só quatro, cinco casal o ano que vem. Para ter menos filhotes. Se com oito eu tenho mais de cem. Eu sou obrigado a criar quatro, cinco casal só. Ó. Ó. Quando você se põe no solo. Põe sempre uma parte na sombra da gaiola. Nunca coloque a gaiola inteiramente no solo. Que daí se eles querem o solo, eles vão. Se eles querem, eles não vão. Ó. Ó. Esse aqui também. Vai ser um flamengo, hein. Esse laranja vai se transformar em vermelho. De tupeta. Eu vou ter que vender algum de tupeta. Porque eu tenho quatro. Eu tenho que vender dois. Porque eu não posso cruzar tupeta com tupeta. Então, eu tenho que pegar um flamengo sem tupeta. Com um flamengo com tupeta. Para poder fazer o cruzamento. Olha que machos lindo. Toda vendo. Ó. Aqui ó. O último casal com o último filhote. Que deu dois filhotes. Isso que eu disse. Que eu cruzei ó. Um flamengo aqui ó. Com a Alisandre. Que tá lá. E aí os dois filhotes nasceram. Dessa vez não nasceu muito bonito. E eu estava esperando um filhote flamengo. Aqui tem outro filhote também. Aqui uma mãe. Aqui ó. Essa aqui é uma fêmea flamengo. Também ela vai ficar. O laranja vai ficar velho mesmo. Pode crer. Aqui ó. Se não acredita. Pode deixar aí. Ó. Esse aqui também é outro macho à venda aqui ó. Não vai ser bem o flamengo. Pra só que eu vende. Mas vai ter umas cores bonitas pra caramba. Tá. Outra aqui ó. Esse aqui é um macho de dois anos ó. Deu muitos filhotes. Aqui outros banquinhos. Queridos banquinhos. Eu só vou ter um casal ó. Deu muitos filhotes também. Cantadores. E aqui ó. Também é um dos meus discípulos que eu cheguei. E tem muita chance de ser um macho. Porque eu coloquei outro macho com ele e brigou. Entendo? Esse canário que parece um Lisa da cima. Não é? Lisa do Souté veio assim tipo sete anos atrás. Então imagina. Ainda tem sangue de Lisa dele. E vai dar esse topé. Esse topé não. Essa mancha. Ela vai ficar vermelha. Pra mim vai ser o canário mais lindo que eu vou ter. E isso. Então é isso. Pra você. Você poder trocar os ovos. Se não quiser não troca os ovos. Pode alimentar os filhotes. Se não quiser não alimenta os filhotes. Já que não tem muito tempo. Não alimenta os filhotes. Nada. Não impediu de criar muitos. Então. É isso. Uma vez temos objetivo. Uma vez que você tem. Uma boa alimentação. Tá feita sua criação. Com carinho. Amor. É. Se você usa essas coisas. Olha. 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 que vai ficar esse canário lá embaixo. Não tenho ideia. Isso. Vai lá embaixo. Parece que eu faço o propósito. Eu vou filmando. Eles vão descendo lá embaixo. Olha. Essa aí. Olha. 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 Um beijo a todos. Boa criação. Importante. Ser feliz com a criação. E não ser tipo. Ah. Eu tenho que cuidar do canário. Eu tenho que ir para ele. Tudo. Tudo. Se você não tem paciência. Não cria canário. Certo. Abraço a todos. Eu tenho que ir para nós. Kongarsí. E aí Obrigado.